A prefeitura mantém 93 leitos de UTI Covid-19, exclusivos do município de Anápolis. Nesse momento, 60 estão ocupados. Isso significa que são 64% de ocupação neste momento. O número de mortes chegou a 1.376 em decorrência da Covid-19, mas a gente percebe, em contrapartida desses números, que a vacinação está andando, está fluindo bem aqui na cidade. Para ter uma noção, nós estamos em um dos pontos de vacinação que fica na Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, bem na entrada aqui de Anápolis. No total de doses aplicadas até o momento, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é de 193.949. Isso incluindo primeira dose, segunda dose e dose única. Mas uma boa notícia, nós temos também, Luares, é que abaixou o número de cadastro. Já estão sendo vacinadas pessoas com 40 anos, mas agora já podem cadastrar a partir de 30 anos no site vacina.anapolis.go.gov.br barra cadastrar. E aí, eu vou conversar agora com a diretora em vigilância, a Milene Garcia. Milene, boa tarde para você. Essa vacinação, ela está andando bem rapidamente aqui na cidade, né? Sim, é nosso objetivo que a gente possa aí, na medida do possível e do recebimento das doses, conseguir acelerar aí e vacinar a população o mais breve possível. 12 mil doses chegaram. Quais são os públicos prioritários nessa fase agora? Sim, nós mantemos vacinando grupos prioritários que já iniciados, incluindo aí lactantes, imprensa, profissionais de saúde que porventura ainda tiver algum caso. E a gente está agora numa fase de segunda dose também. Mas para a primeira dose hoje, com muita satisfação, nós iniciamos a vacinação de pessoas acima de 40 anos de idade e cadastro para pessoas acima de 30 anos. Esse é um avanço bastante importante, além da indústria que nós já iniciamos na semana passada, alguns grupos, e aí iniciamos com farmacêutica e alimentícia, mas a partir de amanhã estaremos vacinando um grupo maior de indústria aí. Bom, a gente vai aproveitar também a nossa audiência, Oluares, para deixar um recado, porque depois que anunciou que a indústria, os funcionários da indústria da região do Daia, que fica bem perto aqui da CMTT, esses funcionários vão ser imunizados, cheirou uma confusão e muita gente ficou em dúvida. Ah, o que eu faço? Eu procuro qual ponto de vacinação? Como que eu vou fazer para vacinar? E aí, como que a gente tira dúvida da pessoa? A empresa vai mandar a lista ou o funcionário vai ter que cadastrar, como a gente cadastra no dia a dia aqui em Anápolis? A primeira observação é que se você é funcionário da indústria e tem acima de 40 anos, a sua vacina vai ser como população, igual nós fizemos abertura para a população em geral hoje. Pessoas que têm menos que 40 anos, nós recebemos as listas das indústrias, então o cadastro será realizado somente via indústria. E a liberação também, no momento em que nós começamos a chamar para amanhã, quarta-feira e quinta-feira, para vacinação, são as indústrias que já receberam contato telefônico pessoal, o seu RH recebeu o contato da imunização, informando quem seriam as pessoas que poderiam procurar o posto de vacinação no dia quarta-feira e quinta-feira aqui na Companhia Municipal de Trânsito, que amanhã será ponto exclusivamente para vacinação da indústria. Então não é todo mundo, dos anos de nascimento que nós estamos contemplando agora, de todas as indústrias, precisa do cadastro prévio, precisa do contato prévio da indústria para realizar o cadastro de seus funcionários, e também a indústria tem que ter recebido o ok do cadastro e a convocação para vacinação na data de amanhã. E a gente faz até aquele lembrete também, diretora, que as pessoas busquem a segunda dose, ou seja, o número de internações em UTI aumentou, aqui em Anápolis esse número subiu, já tem 60 leitos, e precisa tomar a segunda dose para garantir, né? É muito importante completar o esquema vacinal, né, e seguir a recomendação em relação ao esquema. E nós temos duas unidades neste momento, JK e Banco de Leite, são as duas unidades específicas, pelo público que nós temos, e sabemos que nos próximos dias o número de pessoas aptas a receber segunda dose, ele será maior, ele vai crescer, e aí nós estaremos liberando outros pontos para que a gente possa vacinar a segunda dose também em outros locais. Ok, muito obrigado pelas informações, Boa tarde, lembrando, Luares, que aqui em Anápolis são 10 pontos de vacinação, e todos estão assim, ó, filas, mais filas, mas a gente vê que está andando bem rápido, e as pessoas estão com paciência, afinal, está todo mundo querendo garantir a dose aí do imunizante contra a Covid-19. Eu volto contigo, Luares. E aí E aí Obrigado.